Então, batalha do sonho do que vocês querem ver? SANTE! Então, o meu futuro é batalha do sonho do que vocês querem ver? SANTE! Aí, aí, já acabou, a minha ideia é louca, não desafiou, então quero você fazer alguma coisa Agora tá de pé, você corre o melhor aqui no mic Se liga no meu papo, eu rimo sem sacanagem Aí, na moral, você é muito fraco Se você é o melhor, meu pai é branco e minha avó ainda tem o cabaço Porra, sai de sacanagem comigo Você sabe que você não vai tentar, mas tu tá fudido Me chama de cruzão, é fácil, irmão Quero ver chegar e mostrar a improvisação Porque gasta só a base, não me iludo Quero ver chegar a conhecimento, pegar e mostrar conteúdo Não tem argumento, você é na casa, é na casa do seu talento Porra, você é gati, gasto na rima Flipando, levando no meio do nada, sua é de tia, lucina Mano, esse moneca, tu não tem conteúdo Então, o futuro é na farmácia com a bicicleta Com o que é que você existe Então, se liga no meu papo, não permita o que eu disse Aê, aê, é na farmácia Eu rimo no público e no Tébis Seu futuro é no McDonald's, então nos brinquedinho do Big Mac A na moral, eu mando frio, seu campo tem conteúdo Tá 3 a 0 pra mim Com certeza eu vou gastar, você vem na roda pra falar É na casa, eu penso que é imperfeito Eu tô na casa de uma mina que joinha com o meu direito Eu sou um parceiro, noventa lá de papo, meu bote é fustadeiro Agora eu mando, te jogo da escada Trabalho no McDonald's e se queimou na chapada Chora pra caralho, gente Se liga no próprio, sou coerente Pelo menos no McDonald's, eu posso virar gerente E você não pode errar a borrada nenhuma E não por isso que Pelé chega e a saga continua Você pode virar gerente Como que vai virar se der na chapa, você perdeu o seu dente Pagulação, na moral, você é um monstro Chama lá É Big Mac olhando É do McDonald's É o hambúrguer queimado Beleza, tudo bem com você Como é que você tá queimado no escuro, vai desaparecer Tranquilão, eu não curo frio No McDonald's você vem de McDonald's feliz Ah, se tiver chegado aqui no Bahia Te mato vocês, não ficou bomba de Hiroshima Eu não sou infeliz Na chapa eu viro o hambúrguer com a ponta do teu nariz, cuzão Então, se liga no Papagô, chegando no improvisado Você queimou lá, sua mão na chapa, meu aliado Eu não faço barba na direita, você é o infeliz Aí, nego, drama, pergunta a Francisca se eu não fiz Estão mandando 100K1, só uma mulher que eu vi gastar até nego, drama, já pegou Eu nem ia falar nada Eu não ia falar de Mariana no ataque, mas foi a mina tua que perdeu pra mim no Whatsapp Aí, agora eu vou falar em Joyce Não quero te dar Tchau, tchau, tchau 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 dos dois Esse é o Dan C&G Até Fred Flick só gritando e a Panamadu tem mais conteúdo que você Agora eu mando a rima, não se muda Você vai virar meu nariz, sua pila pra mim virar bunda Aí, impressionante Como o Tito se fudiu, gastar essa vez encontrei MC mais federacia que eu E não se liga, olha só, não vou mentir Chegou o São Gonçalo de Abob Mas na moral, vai pra nessa A namorada Francisca parece até um marrom com lembra Você quer gastar tempo improvisado Ele é magro e gosta da vida Mas também está de frente ou está de lado Aí, o verso é verdadeiro Pelo menos minha mina Nós planada pelo Brasil inteiro Mano, sem calor A sua mina é esplanada Até a chacrinha já pegou Calma, calma, calma Suete no mais, quem brasil Não é menem Quer falar da minha do cara Coisa que você não tem Porra, eu gasto aqui no conteúdo Meu verso na pediatria Pode chegar escuro Ah, não tenho rima Sua namorada é o teseca do tambor E não se liga, olha só, não se engana Se pega o teseca, não rola Se toca a cabana O cara não te engana Do jeito que a sua mina é feira Ela é filha de Ibolanda Perguntei pra tua mina assim O que que rima com o pimenta, malagueta? Ela olhou pra mim e falou Meu cara, só você O que que rima com a cabana? Aí se eu falo sou da Cura Se eu fiz com o tecido A Cura da 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 Mordea E aí, mandaram gastar, eu sigo no improviso Eu vou rimar esperando aqui que você é louco Você é muito fraco, e agora aí na moral Aí na moral, neguinho, deixa eu te explicar Ela é rodada, mas com essa cara tu nunca vai pegar Porque você sabe, essa cara é igual o concreto Tentou pegar cinco vezes, é cinco vezes como o vento É rodada igual o pneu Eu vou explicar agora porque você é esse pneu Irmão, olha só, eu te esparro, ela é rodada igual o pneu Mas eu não sou mexedor de carro, eu quero que você toda corra toda Eu faço um freestyle e quero que você se faça Porque você não é louco, suete E a família falou que nunca ia te fazer um pouco E aí, beleza? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto